Me pergunto como será que vai ficar na boteca? Por que não vai mais ter o evento? Eu acho que tudo tem a hora certa e o momento certo de terminar. Quem sabe esses momentos aqui ficarão gravados na memória de cada um de vocês. Esse é o boteco. Tiver que parar, vamos parar o momento mais ideal, mais certo. Porque, aliás, só o que é legal, só o que é gostoso, só o que é inesquecível, que fica na saudade. E a gente espera voltar em nome de Jesus, o ano que vem aqui em Cuiabá, com outro, quem sabe do paraíso particular, quem sabe do paraíso particular. Um beijo e um coração de vocês, querido Deus. Um beijo e um coração de vocês, querido Deus. Cinco horas e quarenta minutos de show para a galera de Cuiabá. Um beijo e um coração, querido Deus. Vai, vai! Bota a mão pra cima o Tiozinho, um embaixador! Um embaixador! Um embaixador! Um embaixador! Todo menino já está na acima do Tiozinho. Presidente do Tiozinho. Um experimentation o Nairo! Música Eu quero provar pra você A força do meu amor A boca que não é você, não é Uma louca mulher A força do meu amor Completando nesse momento Nesse momento As 18 horas A hora de hoje Quatro horas de show em Goiabá Nesse momento, eu chamo a atenção Os senhores pra esse momento Quatro horas de show Quatro horas de show já tá bom, não tá bom não? Mais um pouquinho? Isso aí? Quatro horas de show Mas nem é possível Você vai Quatro horas de show